Na Câmara, o senhor é vereador de quantos mandatos? Oito. Oito mandatos? O senhor viu que tinha prefeito que nem pisava na Câmara. Como é que está o contato atual da Câmara com o prefeito Fábio Gengiu? Semana passada ele chegou lá 11 horas da tarde, saiu que era 3 horas da tarde. Na casa não pode, não pode, olha, foi muito boa a tua pergunta. Eu me lembro que não foi só um mandato de um prefeito não, de outros, e até bem recente. Mas eu cobrava. E como é que nós vamos iniciar uma legislatura e o prefeito não vem ler a sua mensagem aqui na Câmara Municipal? Que isso é uma questão de... O prefeito Fábio tem ido nos... Ele em todas, em todas elas ele está presente e às vezes vai conversar com o doce, não é só com o vereador Catulé não, com os outros colegas lá na casa. Então, essa relação é boa. E eu acho até porque que ele também se rescindia disso no passado, quando o prefeito ia à casa. Era essa a minha pergunta. Você acha que pelo fato de ele ter sido vereador, ele compreende esse papel aí? Isso, eu disse lá, ele se lembra bem, eu disse, pela primeira vez desafiando a oposição na época. Nós vamos ter um prefeito sair daqui dos quadros desta casa ainda com mandato. Eu vaticinei. Eu não tenho bola de cristal. Eu estava provocando a oposição. Então, a cidade ganha, pô. Tu está até um vereador de quatro, cinco mandatos lá, sendo vereador, de repente ele é eleito prefeito. Pô, o cara sabe o que ele está fazendo. Sabe qual é o trabalho do vereador? Como o senhor disse no início das suas palavras, a harmonia, a harmonia só favorece o povo. Essa harmonia do legislativo com o executivo só favorece o povo. Vereador Catulé, ano de 2019, muitos projetos foram votados lá na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor destacasse cinco grandes projetos que, na sua opinião, foram de suma importância nesse ano de 2019. Primeiro, o hospital, a revigoração e a ampliação desse complexo hospitalar. Muito importante para a população realmente. Porque aquilo nós já cobrávamos. Ele estava fechado, se a gente for analisar. É isso que eu ia dizer. Nós recebemos ele de porta lacrada, que foi um grande feito. É verdade. Segundo o feito desses grandes projetos que você não conquistar, o mirante da balaiada. Tem gente que diz, ah, não, senhor, aquilo atrai clientes. Aquilo atrai turistas. E o turista gasta nem que seja um picolé. É o atado o tempo todo. E a hoteleira tem gente demais de cachorros. Cidade cheia. Se você olhar, toda noite tem gente demais ali. É verdade. Nós assistimos isso com satisfação. É verdade. Independente de situação ou de ambulância. O senhor se oculta ver a cidade assim. Mas claro. O secretário de segurança me ligou antes ontem e disse, Augusto, nós precisamos fazer uma matéria aí da TV mostrando que o trânsito de Caxias está mais de uma semana engarrafada. A cidade está cheia de turistas. Está cheia. Isso é muito bom. Olha, eu queria até falar isso aí. Não tem estacionamento no centro mais não. Até os particulares já foram. Você vê que nosso comércio está bem aquecido. Sim, sim. Nosso comércio está aquecido. Está aquecido. Não é só o centro da cidade. Mas a periferia. Hoje nós temos ali, fora a venda de espetite, com qualquer forma um comércio formal. Mas nós temos aqui uma lojinha que abre aqui, a outra lá. Se nós estamos com essa loja abrindo aqui na nossa cidade, é porque eles estão vendendo. Com certeza. Estão vendendo. Vendendo, nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo emprego e renda. São os impostos. Perfeitamente. Então isso é muito bom para a nossa cidade. Nós temos enfrentado, mas não é fácil. De forma nenhuma, não é fácil. O que vem de cima para baixo? É o país todo, né? Você conseguir se proteger aqui diante de uma... A esfera é enorme. Esperando. Não é uma ilha, é um município, né? Complexo Hospitalar, Mirante da Balaiada. O terceiro. O terceiro... Projeto. A nossa manutenção dessa folha de pagamento, que não é fácil. Essa aí é desafio, né? Não estou tendo... Não tenho procuração de prefeito. Mas como economista que sou de formação, eu lhe digo que não é fácil você equacionar essa folha de pagamento. Dividir o bolo. Não é fácil. Não é fácil. Eu não falei nem antecipação. É pagamento, meu irmão. Ela se torna realidade. Porque bem aqui no nosso entorno, bem aqui, pode olhar. No nosso entorno aqui não tem uma prefeitura. Não tem uma prefeitura que... Isso é verdade. É três meses. Bem aqui. Estou aqui no nosso entorno, aqui no Oeste Maranhense, não tem uma. É dois, três meses. Não tem uma. Aqui já pagou o 13º, o salário já foi pago. E considerando que assim... O prefeito já anunciou a bônus aí para a janela... O vereador, ele conhece as contas mais do que eu, as contas públicas. Mas, ó, você tem aqui quase 20 milhões para pagar, né? E entra no FPM, só 6 mil e pouco. Aí você vai ter que tirar, não sei de onde, mais um pouco. Mais um pouco daqui, outro ali. Aí é onde farra mais. Puxa de retalho. Aí é que você vai puxando as coisas. Na minha opinião, entra a credibilidade do governo. É, meu amigo. O negócio é fácil. Os impostos, o pessoal pagando seus impostos, seu IPT, seu ISS, gerando receita para o município. E olha, e é porque uma cidade como a nossa, era para nós recolhermos bem os impostos bem. Porque aqui a nossa política, a nossa educação em relação aos impostos é zero, companheiro. O ISS, eu conheço cidades menores do que a nossa, que o ISS garante uma folha. Mas é verdade. E olha que o ISS de Caxias é o menor do Marinha, vocês sabiam? Nossa líquida é pequena. É isso que eu quero dizer. As outras cidades ainda é 5. Pequenininha, é verdade. Não é do campo o povo a pagar imposto aqui, não. É verdade. Aqui não. Mas se fosse, aqui, pequena que fosse, mesmo com essa líquida pequena, nós precisamos de dinheiro. É verdade. A inadimplência aqui também, além disso, a inadimplência aqui é altíssima. Ainda é alta, é verdade. A gente vê que até algumas renegociações, o povo vem e vem, mas ainda vem timidamente para as renegociações, para poder... O IPT é um doer, nos acuda, quando chega na época, para se pagar. Graças a Deus, me parece que houve uma... Houve uma melhora. Uma melhora. Conversando com o chefe do seu coláculo, o Jovem... Deu uma aumentada de 20%, parece. É, Augusto, graças a Deus, a credibilidade do governo está fazendo as pessoas acreditarem. Porque estão vendo o imposto voltar para eles. Voltar em obra. Exatamente. É a construção do hospital, porque o prefeito não é mágico para fazer dinheiro. Isso ajuda. Tem que sair de algum lugar. Não tem muito, sem dúvida. Porque para você manter... Ainda tem esse detalhe aí, Augusto. O custo para se manter uma cidade dessa produzindo, andando nos trilhos, é altíssimo. Porque você pagar a folha, aí você vai ter... Tem que atender os vereadores nos pedidos que vem lá, como é a sua comunidade, no Nazaré do Bruno. Tem que atender aqui na... Precisa ser feito. Exato, aqui o tapa-buraco. Tem o... Tem a ponte que precisa ser feita, tem... Enfim. Agora, por exemplo, ele recebeu... É coisa, meu amigo. Ele, prefeito, assinou essa semana uma emenda, recebeu uma emenda parlamentar do deputado da gente. R$ 850 mil, esse dinheiro é para asfalto. Asfalto. É para asfalto na cidade. Já vai dar uma ajudada bastante aí. Muito boa. É verdade. Hospital, mirante, folha de pagamento, faltam duas. Um quarto aí. Os projetos aí, na sua opinião, que foram de grande relevância. Esses projetos sociais, por exemplo, que o prefeito, juntamente, em parceria com a Câmara, o senhor destacaria um deles? Tem dois importantes. Primeiro, o ProUni. Muito bom. Municipal. Isso é importantíssimo. Isso aí foi um gol de placa. O senhor acha corajosa também a iniciativa? E grande. Cara, tem que botar a mão na cabeça e seguir. Você já pensou, o cidadão está na periferia, na zona rural que está nos assistindo. E ele não tem condição de entrar. Na universidade, é. A escola pública também pode entrar numa escola privada. Mas aí vem um projeto de lei desse, onde vai permitir que ele possa entrar. Na feitura, eu vou assumir esta conta. Isso é um gol de placa. E qualquer curso, qualquer curso. Qualquer curso. O município cresce sem uma educação. É verdade. Isso é verdade. E a gente vê o município... A minha casa é 10. Ah, isso aí também. A minha casa é 10. Vai ser show de bola. Isso eu vou fazer questão de acompanhar, palmo a palmo, fiscalizar. Cada casa entregue, né? Para que não aconteça o que nós estamos assistindo hoje no município de Caxias. Do minha casa é 10. Junto, conjunto de Santa Terezinha, Vila Paraíso, essa escurembação. Sem passar, está lá na porta. Vende-se. Arruga-se. O que é isso? Não, o dia desse... E o povo precisando de praia. O dia desse, eu causei constrangimento numa pessoa que está num grupo, num grupo lá. De WhatsApp. De WhatsApp. A pessoa vende-se. Essa aqui é o meu amigo. Não são 10 anos para você vender essa casa, não. No mínimo, para você ter essa casa. Isso aí dá uma cadeira. Rapaz, não é possível. Como é que você recebe uma casa? Um dia desse, já bota a venda, rapaz. Está errado o negócio desse. A caixa que fiscaliza o dia. Olha, deixa eu te dizer aqui. Olha de onde começa o dia. O sujeito tem o terreno, compra o terreno. A dona do terreno, a construtora. Aí a construtora preiteia a minha casa, a minha vida. Preiteia. Faz-se os cadastros. Tantos mil cadastros. Ele é o que é necessário para a caixa liberar o dinheiro para esse construtor. Exato. Ao fazer esse cadastro, ela está doida para esse número apresentar que tem 3 mil inscritos e etc, etc, etc. Ali é que deveria entrar o governo federal para fazer uma triagem melhor. Por quê? Esta casa, essa minha casa, minha gente, é para quem tem um poder positivo menor do que um salário. É baixa renda, né? E não é dada. Mas só falta ser dada, porque é 25 reais, 50 reais. A parcela é pequena. É, muito bem. Mas ele deveria fazer uma triagem rigorosa. Ou seja, o Augusto, que é uma casa, está dentro do... Do critério, né? Do critério do governo federal. O Augusto está dentro. Mas vamos verificar nos cartórios hoje. Não precisa ir. Mas hoje, pela internet, no cartoral, o Augusto tem uma casa. Então, o Augusto já não entrava. E aí, você está fora. É verdade. Você está fora. Mas não fizeram isso. Aí, resultado, tem gente morando em Brasília e São Paulo que tem a casa dessa. Quando nós temos uma enchente perversa, muito pesada e rigorosa aqui no inverno, essa região Ribeirinha, que fica na beira do rio, a água vai arrebentada, destrói as famílias. E aí, o povo fica no meio da rua. Nós temos casas, rapaz. Tem casas aí abertas. Na minha opinião, é questão... Essa é quando eu digo que vou acompanhar, porque eu já estive, inclusive, acompanhando, conversando com o prefeito. Como ela é municipal, fica mais perto da gente estar orientando, que está na frente orientando, para a gente fazer justiça a quem merece, a quem precisa. Que é o seu papel, não é, vereador? Fiscalizar todos os... Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? É que, assim, a casa vai ser grátis, 100%, a pessoa não vai pagar nada e ainda vai receber o título da terra, do lugar onde está morando. Exato. Até porque o processo de regularização de área aqui está todo vapor. É verdade. Correndo bem. Ah, dando a mil por hora aí. A pessoa, porque nós temos ali, lá da atriz e dela, não, essa casa é do santo, é não sei o quê. A Vila São José foi a primeira contemplada ali. Tudo que tem aqui dentro, que não tem documento, é do município. Do município, é verdade. É do município, senhor. Esse município é grande. E já começou. Está regularizando, está dando a escritura, está dando a matrícula para quem precisa. Tem cara que mora há 30 anos, na casa não tem o documento. Não é dele a casa. É de fato. Eu leio. De direito não é. Eu frequentava mais as sessões e tinha essa questão de doação de terra que o município fazia. E eu vi uma época que o senhor falou, olha, eu acho esse termo errado. Doação de terra é regularização. Porque eles já estão há mais de 30 anos na casa. Ou no terreno. Então é deles. E até pela... Já é doação. É regularização. Já é do morador do FAP. Só falta o direito. Até porque a pessoa não pode chegar e botar ele para fora. Porque até pelo uso do capim, ele pode já permanecer. Mas tem que regularizar. Ele tem a posse. A posse. Ele já tem a posse. É o dono de fácil. O cara já está mais de 5 anos no local, ele já é de fato o dono. Tem uma história ali. E nós temos grandes povoados aí que nós estamos tendo esse problema. Já era a realidade. Já é a realidade. A gente já pode agir, inclusive, em povoados onde as pessoas têm 10, 15, 20, 30 anos, no seu pedacinho de chão. Não tem nenhum documento. Já pode ser regularizado. Que maravilha. Eu acho que essa é uma das políticas mais importantes porque ela faz justiça social também. Muito. Porque assim, você vê ali... Eu achei muito interessante o que aconteceu ali na Vila Esperança. Porque assim, ali na Vila Esperança surgiu muita especulação imobiliária. A pessoa chegou, cercou a terra e depois vendeu. Como é que ela está vendendo uma coisa do município? Está errado o negócio. Você passa lá, bem na frente. Está errado o negócio desse. Na frente da BR, muros mais altos. Pois é. Enormes. Pessoa cerca e vende. Como se fosse dele. Não, é do município. Tem gente importante lá tomando terra lá, dizendo que é seu e acabou. Mas a regularização fundiária já bateu lá, meu amigo. Eu estou sabendo que o negócio está... Foi importante isso aí. É sério. O negócio está funcionando no mesmo direito. Vem aqui próximo. Vem aqui próximo da gente. Por trás aqui da TV. Acho que tem um terreno que é um monstro. Vem aqui. O cara não tem documento, nenhum. Esse auto-intitula... O dono da... O que é do sindicato dele. Isso é um papel. Mas diz para o prefeito, Fábio Redilho. Mas constrói uma escola aqui, uma creche. É. Um centro de convenções. Porque o município vai construir os equipamentos públicos num lugar desse, né? Um espaço muito importante. Um espaço é público. Exato. É a prefeitura. É verdade. Velho Ador, queria entrar no...